A Associação dos Pequenos Produtores do Cerrado, APSER, realiza neste ano mais uma edição do seu concurso de qualidade do café. Participam apenas pequenos produtores filiados à associação, como comenta Anderson Júnior da Silveira, que é presidente substituto da APSER. Esse ano a gente vai fazer a terceira edição do concurso de qualidade, que já está sendo tradicional na nossa associação. Vamos premiar novamente os cinco primeiros colocados e esse projeto se entende a continuar, porque ele está alinhado com a tendência de mercado do café. Porque a terceira onda busca cafés especiais e ela também tem uma forte tendência de aproximar o consumidor final do produtor. Então, com a ajuda da federação, a gente tem processos de rastreamento, onde só cafés especiais são comercializados. E esse processo tende a aumentar gradativamente. E a premiação vai ocorrer no último dia do seminário do café. A gente vai participar do seminário, vai começar meio dia e meia, até as duas a gente tem uma programação ainda planejando essa programação. E a partir das duas a gente começa a premiação falando dos ganhadores, os cinco primeiros que receberão o prêmio. O 25º Seminário do Café da região do Cerrado Mineiro acontece entre 3 a 5 de outubro no Parque de Exposições Brumado dos Pavões. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.